O mundo mental sensacional, honra do trabalho, Pedro! Olha só aqui, o cara já tá entendendo o meu filho! Alessandro Vieira! Alessandro Vieira! Começou bonito demais o nosso rodeio, meninão de boca e uma mina gerais, estrela da WR, Henrique Moura! Ele mesmo começa bem com o Thiago Dario, o cara que foi vice-campeão de três etapas, já variou na mão do Brasil também, e tá conseguindo a ser refleto, que montado do Mineiro, maninão! Olha o Mineiro vem crescendo gradativamente, mostrando todo o seu trabalho, e olha só a mão dele, e a regra diz o seguinte, o que a mão tem que esporear, e ele tem que estar esporeando todo o momento, e o Alessandro faz isso muito bem, parou de mal o julgamento de Eugênio Pereira e Leonardo Camargo!